Eu vou botar pessoal Certo Entra aí Ok Então pessoal Eu já vou entrar aqui No mundo desse cara aqui E agora Só jogar aqui E agora pessoal Eu Esperando aqui né Pessoal Olha só que apareceu Bom pessoal Esse daí É o Rick Bem Rick Bem Rick Berrick Que deve ser E aqui eu assisto também Robil Robil Hood Game Também Bia Roger Também é bom E Flake Pory Galera Tem vários canais de site Também que eu assisto É Em vez disso O mundo ainda não é Ele ainda nem carregou E dá demorando Mas pessoal É Falta muito Para o mundo Carregar Mas Mas faz o que Pronto Aqui já Já preparei E agora só falta Esperar Carregar Carregar Logo Porque eu não aguento Mais não Pronto Pessoal Se inscreve no canal Logo E deixe seu like Porque nós já estamos chegando aos 60 inscritos Galera Pessoal Se inscreve logo no canal Para Para a gente chegar logo Ao nosso Seiscentos inscritos Já chegamos logo aos Seiscentos inscritos Pessoal Ok A gente já vai conseguir Logo Ah pessoal Também Já como esse mundo Está cheio Eu vou aqui De novo No multiplayer Master E de novo Mais uma vez Bom Faz o que Vou entrar nesse daqui Onde tem Essa cara aqui Então pessoal Por enquanto Eu vou E ainda está carregando Aqui pessoal A gente tem que esperar Esperar logo Carregar Né Faz o que Esperando 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 E pessoal Está demorando Aqui só Agora foi Pessoal, agora tá carregando Tomara que esse cara não me expulse Cara, acho que no próximo vídeo, pessoal Eu poderia fazer assim É, trollar os caras Destruindo tudo, mano Cara, se vocês querem Que eu faça isso Comentem nos comentários se querem ou não Você quer que eu grava No meu videogame Ou se eu quer que eu trole os caras Destruindo o mapa inteiro Certo? Então, pessoal, a gente já tá aqui, né Agora É só esperar Localizando o serviço E depois construir o terreno Bom Já carregou aqui Pronto Pessoal, eu já tô aqui, né Ó, por enquanto O mundo é da Dani Não é isso Eu vou tirar aqui o meu inventário Ele chegou O Max Troll Agora vem a Dani E também O outro Ela tá aqui hoje Pra você É a maior vitória que tem Linda Saudável Uma boa filha Tudo dia E o quarto é isso A gente vai ficar Tá Mas pessoal Olha só Esse mundo Ainda tem conserto aqui Ainda vai Tem que fazer Essa casa E o outro também Ele tá destruindo Ou tá construindo um negócio Pra ela Deu uma Coruja Eu tô também Com todos Dela Cara, olha isso Então pessoal Minha gente Então pessoal Eu não sei o que eu vou fazer aqui Nesse mundo aqui Mas eu só sei que eu vou Fazer aqui O negócio é que Eu poderia fazer Isso daqui Invocação De uma lula E agora Vou fazer aqui Botar o vidro Depois botar Água Água também Valdir água Aqui E agora É só Fazer aqui O negócio aqui O negócio que eu estou esperando Então pessoal Vou aqui É Consiga aqui Então pessoal Eu tô decidindo Qual o vídeo Que eu Que eu vou fazer Eu ainda não sei Qual o vídeo Que eu vou fazer No próximo episódio No próximo vídeo Aí vocês Comentem lá nos comentários Qual o vídeo Que Vocês querem Certo Se quer que eu jogue Crane Se quer que eu jogue Drago Ball Z Ou se quer que eu jogue Se quer que eu jogue Qualquer tipo de jogo Porque no meu celular Eu vou gravar vídeos De É um vídeo Que eu irei gravar No canal Tipo Drago Ball Z Outras coisas Do tipo Também Drago Ball Z Agora É só de quebrar O vidro Aqui Aqui O vidro É só de quebrar O vidro É só de quebrar O vidro É só de quebrar E aí, gente, ela deu um ruim aqui. Pronto. Agora, é só fazer esse daqui. Eita. Então, bora aqui, pessoal. E eu vou estar aqui as lulas. Então, pessoal, aqui é um negócio aí que vai ser para as lulas aqui.